Eu já não tô ligando mais pra nada Eu faço qualquer coisa só pra ter você Seus olhos que me guiam toda madrugada E como no farol me leva até você Tentei tirar você do pensamento Em tudo sobressaio um beijo seu Cada segundo fica na memória E agora vem dizer que me esqueceu Se eu te pegar eu não te largo nem por um segundo Eu vou grudar nesse seu beijo, não vai escapar Vou delirar nesse desejo, encaixar no seu mundo Dizer que eu te amo e não dá pra negar Se eu te pegar eu não te largo nem por um segundo Eu vou grudar nesse seu beijo, não vai escapar Vou delirar nesse desejo, encaixar no seu mundo Dizer que eu te amo e não dá pra negar Não dá pra negar Eu já não tô ligando mais pra nada Eu faço qualquer coisa só pra ter você Meus olhos que me guiam toda madrugada E como no farol me leva até você Tentei tirar você do pensamento Em tudo sobressaio um beijo seu Cada segundo fica na memória E agora vem dizer que me esqueceu Se eu te pegar eu não te largo nem por um segundo Eu vou grudar nesse seu beijo, não vai escapar Vou delirar nesse desejo, encaixar no seu mundo Dizer que eu te amo e não dá pra negar Se eu te pegar eu não te largo nem por um segundo Eu vou grudar nesse seu beijo, não vai escapar Vou delirar nesse desejo, encaixar no seu mundo Dizer que eu te amo e não dá pra negar Não dá pra negar O que você não entãoaval Ou pelo que você ganhou dia Eu vou grudar no seu beijo,� steak que eu te amo Eu vou grudar nesse desejo